E aí, bebês? Vamos ir meio queridas. Primeiro eu venho hidratando a minha pele, choro com as lágrimas, passei a blindagem, depois eu venho com a base, espalhei a base todinha, agora venho com o corrente finalizada de iluminação, iluminei, agora venho com o contorno, passo o blush, chinelada mesmo, bem garota, depois eu selo tudo com pó, não esqueço do pescoço, fiz a minha sobrancelha rapidinho, taca a bruma fixadora e agora, gente, é o momento! Se liga nesse sol rosa, menina, que lindo, eu amei. Vamos pra esse olho lindo, bem glamuroso. Primeiro eu venho botando o corretivo na pálpebra e vou usar esse marronzinho, esse malva, né, com rosa. Primeiro eu venho com o malva, parece malva, mas fica marrom na pálpebra, tá, gente? E depois eu venho com rosa na bordinha, douradinha no cantinho interno até a metade, faço um delineado na régua e puxo o gatinho na frente, fica lindo. E é isso, amor, espero que vocês tenham gostado, marca uma amiga, faz essa maquiagem que eu quero ver, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!